Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada Na rua eu já tô de uns dias vivendo uma solidão pior fase Eu me encontro vazio, sem rumo pro meu coração Tudo que perdi faz parte, mas não tava preparado Com o baque do amor, senti sua falta Minha cama se encontra do jeito que você deixou Dois passos do Guara no bolso, me sinto o Superman quando eu tô com as do S O meu coração é teimoso, eu tentando te esquecer, ele nunca esquece Sentimento é doloroso, mesmo com as putas jogadas o coração padece Só que dessa vez a tristeza não vai tomar conta mais de mim Na garagem ainda tem sua vaga, no contato seu nome não muda A aliança ainda tá guardada, cê foi embora com a minha blusa da Louis Vuitton Como faz pra esquecer seu cheiro? Talvez deve existir algum jeito, tá doendo e tá corroendo o peito do balão Mas eu me encontro na fara, na fara, a minha vida tá mó salada Salada, perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada Mas eu me encontro na fara, na fara, a minha vida tá mó salada Salada, perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada É o que nem gosta, hein? Um novo dia de sol, joga uma lancha em alto Uma nota de 100 no anzol Escapa a fase, as piranha fica bem mais próxima da tropa Sem medo, hoje eu briguei com a cunhada Preciso de algumas pra fugir do apego Pisa no caro calçado Fuma no famoso giro E do nada deu meia-noite, uma ligação urgente do bululu Disse que desmi com algumas doeste Que precisava se distrair um pouco Por mais que elas são vazias, não é que eu não queira São consequências desse mundo Na rua eu tô de um dia com a solidão Só que o coração em busca de um rumo Separei daqui, não queria nenhum tipo de bem material Mas a vida é assim, não adianta manter uma relação quando tá mal Já sabia que ia dar errado Mas fui persistente por algo banal Tem um dia que eu tô torrando minha grana com as putas pela capital Mas eu me encontro na Fá, na Fá A minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada É o que eu nem gosto, hein? Eu perdi a conta de todas as vezes que faltam do beijo Eu tô com o pagueiro e poder estralar Poder estralar Ou quando a Mercedes passou e os dei acompanha o crente que a conquistar Ou a conquistar Eu sei lá se é parte do processo regresso que meu conde vai ter que enfrentar Só visa pros comédia que se não é tromba pela rua Cês tão engajado Fá o seguinte, faça os pique macho Taca nas gacha pra ver se vai dar bom Fá o seguinte, liga os passaportes Dois Jajé de Gauss e Power na mansão Pabuta é igual político, pouca sem mídia Segura que nóis tem munição Pabuta é igual político, pouca sem mídia Segura Pabuta é igual político, pouca sem mídia Quanto a traquei com a tropa Viu que é nóis que tá nas pistas Relatando os fatos Pica Tira 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 Dormiu boletona, jogou minhas coisas fora Forou o pneu, dá na foto Fala pra mim o quanto é o que eu não presto Mas lá no fundo eu sei que ela me ama E se eu desvi que eu mando papo reto Eu sou casado e tenho minha dama Só sair pra respirar, essa é minha doutrina Logo, logo eu vou voltar Mas por enquanto eu tô com as primas Jogadão no mundo, sem voltar pra casa Horizonte no gudim, tem mais de cinco pra cada América Pai, bundas na sacada Todas com vontade, participa da salada Mas eu me encontro na pá, na pá A minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada Quando eu tô solteiro, meio de semana é vulgar Nessa vida de salada, nós passa uma por um É que a minha ex me odeia E ao mesmo tempo ela me ama Porque nós pega bolado, mas diz Ana Caspiron Mestre gosta de dinheiro com roupa Mas não gosta de dinheiro com burro Jovem preto, milionário, procedimento da rua Mas que saudade daquela louca Na minha mente fez mó bagunça Enquanto isso eu como outro, eu também amo as vagabundo Alô Gordin, dê um salve no radim Cinco horas da manhã pra encostar na revoadim Tá mó salada, pra fuder o meu facinho Escolhe a siliconada e arrume o seu cantinho Alô Gordin, dê um salve no radim Cinco horas da manhã pra encostar na revoadim Tá mó salada, pra fuder o meu facinho Essa piranha tá safada, joga bunda pro aqui Compreensão eu tive com a sua decisão Tipo um final de filme de amor Acabou, acabou, ponto final Eu voltei pra revoada e o jet tá mil grau Domingão, vi que Barcelona, jet de patrão O moleque no pulso avaliado no carrão Quem diria nós, hoje os menor tá boizão Minha ex tá me ligando, recuso outra ligação Vida mansa, oh, ela me pede lança Junto com a amiga no bairro Essa putinha malandra, tava na França Voltou pro Brasil e tá no corre Pela cara da safada, eu já sei quem é do job Mas eu me encontro na fala, na fala A minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada É o que nem gosta, irmão I'd rather play on the same game I promise, baby, I'm not crazy